Oi galera! Saudades de vocês, faz tempo que eu não grava um vidinho, né? Deixe seu like antes de começar esse vídeo e se inscreva no meu canal. Espero que vocês gostem do assunto hoje. Eu vou falar um pouquinho das novidades aqui do Japão, que até eu fiquei um pouco surpresa, assim. Primeiro, eu não sei o que eles têm contra a caneta vermelha e a caneta azul. Eles só usam caneta preta aqui, né? Em todo lugar é caneta preta. Porém, eles vendem caneta azul, mas não muito. É mais caneta preta. Tudo é usado a caneta preta aqui. Outra coisa que eu achei, assim, interessante. O set, eles não cortam. E eles pedem pra gente não cortar o set, né? Não sei se é porque parece com a letra Má do catacaná, né? Não sei explicar pra vocês, né? Então, não é cortado o set, tá? É uma novidade pra vocês tá sabendo aí. Não cortem o set, pelo amor de Deus! Japonês, não sei o que passa na cabeça deles, mas eles não gostam que cortam o set. Outra coisa, o quatro. O quatro, ele é fechado. Ele não é aberto. Ele é fechado, gente. Vamos voltando, né? O quatro. O quatro não pode ser assim, gente. Dá mé. Assim não pode ser. O quatro tem que ser assim. Olha a diferença. Tem que ser fechado. Tá? Vai sair o contrário aí pra vocês. Mas tem que ser assim, fechado. Tá bom? O set... O set assim, ó. Dá mé. Não pode, tá? Não pode cortar o set. O set tem que ser assim. Tá? Então, pra quem tá vindo pro Japão, já fique ciente disso. Né? Não pode. Não sei porquê. Não me perguntem. Caneta sempre preta. Também não sei porquê. Não sei o que eles têm contra a caneta azul. Né? Porque no Brasil a gente tá acostumada a usar a caneta azul. Né? Azul, vermelho. Não sei. Eles usam a preta. Bom, enfim. Outra coisa que eu quero dizer pra vocês, que eu achei interessante. Perfume. Eles não gostam de perfume, gente. Forte. Eu não sei o que acontece. Tem fábricas que dão até cubi. Né? Cubi é pescoço aqui, né? Então, faz assim, né? Cubi. Manda embora. Né? Então, eu não sei o que acontece que eles não gostam. Então, aqui os perfumes são muito leves e tem perfumes importados. Só que assim, evitem de usar em fábrica. Se vim trabalhar em fábrica, evita. Porque os japoneses não gostam. Outra coisa que eu vou falar. Deixa eu lembrar aqui. Sobre o hiragana e o katakana. Né? Esse é o hiragana. Esse aqui, na verdade, é a letra dos japoneses. Né? E tem o katakana, que eles também usam. Que é pra palavras estrangeiras. Nomes da gente. Escreve com o katakana e o kanji. Esse aqui é o kanji, quer dizer, né? O katakana. Esse aqui são os kanjis, ó. Kanji 1. Kanji de número. 2, 3. Tá vendo? Esse aqui é o kanji. Esse é o hiragana. E eu tenho o katakana também. Só um minutinho que eu vou pegar pra vocês. Tcharam! Esse é o katakana. As letras são mais quadradas, tá vendo? A gente usa pra escrever nome, palavras estrangeiras. No Japão, tem muitas palavras. Em inglês. E o inglês do Japão é muito diferente, gente. Então, é assim... A gente tem que decifrar o que eles querem dizer. Vamos por uma palavra clínica. Clínique. Clínica. Aqui se lê curínico. É muito engraçado, né? Curínico. Tava passando na rua e falei, meu, tá escrito curínico ali, em katakana. O que será que quer dizer isso? Aí uma colega que estava comigo falou, é clínica, Patrícia. É clínica... Médico. Clínica. Clínica médica. Eu fiquei assim, sabe? Estarrecida, porque é muito estranho o inglês deles, né? Muito estranho. Mas tudo bem, né? A gente está num país, então a gente tem que respeitar. Mais uma novidade pra vocês aí que estão vindo pro Japão e não sabem disso, tá? Então, bom, primeiro eu falei do número 7, depois do número 4, os perfumes, né? A caneta preta, que é muito usado, caneta preta aqui. E o Hiragana, Katakana e Kandi, né? Bom, o Hiragana todo mundo sabe, creio que... creio eu, né? Isso aqui eu estudei em São Paulo sozinha, ninguém me ensinou, tá? São essas letras assim, ó, parece um código. No Brasil a gente estuda A, E, I, O, U. Aqui não é assim. Eu não sei o que acontece com eles, né? Eles são diferentes. Aqui é assim, ó. A, I, U, E, O. Não é A, E, I, O, U. É A, I, U, E, O. Também não sei explicar por quê. E assim vai a sequência. Ká, Kiko, Kekô, Sassi, Sucessor, né? Vai a sequência. Aqui não existe a letra V, tá? Vá, Vivo, Vivo. Não. A letra V, eles substituem por B, né? E eles usam assim, eles trocam a letra L por R e o R por L. Por isso que às vezes falam flango, né? Flango. Não são só os chineses que falam flango, viu? Os japoneses também falam flango. Eles não conseguem decifrar, falar a palavra correta, né? Do portugaru-go, do português, né? Então, se há possibilidade de vocês estarem estudando aí no Brasil, antes de virem pra cá, pro Japão, é interessante também, né? É dar uma estudada, né? Uma conhecida nas coisas. Porque, pelo menos o nome da gente, a gente tem que aprender a escrever, né? Em katakana. Eu, como tô acostumada, né? Escrever, que eu escrevo lá no serviço, né? O meu nome e escrevo também outras coisas em katakana, né? Eu só não sei kanji. Kanji são esses monte de... Esses aqui ainda eu sei, né? Alguns kanjis eu sei. Mas assim, tipo, desenhos assim, ó. Esses kanjis eu não sei. Eu não sei. Eu bato o olho, alguns eu sei. Outros eu já não sei. Então, fica meio difícil, né? É complicado. Então, outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é sobre mudança de estação, né? Toda vez que muda estação, sempre tem kazê, né? Que a gente chama. Kazê quer dizer vento ou quer dizer gripe. Né? Tem dois significados. É como amê, né? Amê. Amê quer dizer chuva. Amê quer dizer doce, né? Tem várias palavras parecidas, igual no Brasil. Manga, manga de blusa, manga fruta, né? Mais ou menos assim. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Quando vocês tiverem oportunidade de vir, quem está vindo pro Japão, tome o costume de usar máscara. Porque essa mudança de estação dá muita gripe. Hoje mesmo eu estou gripada. Então, quando eu saio, que eu vou pros locais, pra escola, pro serviço, eu já vou de máscara porque eles não gostam. Você espirra ou tosse, assim, eles já ficam... Né? Porque, querendo ou não, gente, a gente é estrangeiro e eles são um pouco preconceituosos, sabe? A gente sofre de me aqui, que a gente fala, que é o bullying, né? A gente chama de me aqui, né? A gente sofre, assim, um preconceito, um bullying de leve, né? Eu mesma só trabalho com japonês e homens. Eu sou a única mulher e eu trabalho à noite. E eu sou toda grande, né? Eu sou uma mulher com média estatura, não sou muito alta, mas... Eu estou grande, né? Eu sempre fui muito magrinha. Mas, depois que a gente passa dos 40, a gente dá uma enchidinha. Então, assim, eu tenho bastante quadril, né? Eu tenho bastante seios, assim, e eles sempre me perguntam, Ah, você é da Espanha, né? De onde você é? Você é do México? Eles nunca falam se eu sou do Brasil. Se eu sou americana, por quê? Porque elas também dão a cor do cabelo. E a minha cor do cabelo é diferente da deles aqui, né? E as mulheres aqui tingem o cabelo de mais claro. Não sei por quê, eu acho que elas gostam. E esse mais claro é assim, tipo um avermelhado, amarronzado. O meu é natural. Eu estava loira, mas eu deixei ele estar todo natural. Inclusive, tem um monte de cabelo branco. É a idade, né? Não tem jeito. Vai chegando, a gente fica mesmo. E, assim, é isso, né? A gente sofre um pouco de preconceito. Então, assim, tudo que vocês puderem fazer certinho, faz para não dar motivo. Porque eu tenho um comentário a fazer para vocês que o Japão aqui, ele vai para frente porque os brasileiros que levantam, não só os brasileiros, mas outros países também, peruanos, sabe? Pessoal aí de fora que levantam o Japão. Por quê? Porque japonês, tem muitos japoneses, a maioria, eu só conheço alguns de rondinho, que é japonês, né? Que gostam de trabalhar mesmo. Porque eles não gostam, viu? O pesado sempre fica para os estrangeiros. Eles não gostam do trampo. Infelizmente, é assim, né? Eu vejo coisas assim lá no meu serviço que eu fico horrorizada. Mas a gente tem que fazer a lista grossa e engolir e ficar quieta, né? Eu faço serviço de homem pesado, enquanto uns lá estão sentados, só ficam apertando o botãozinho, apertando o parafusinho, alguma coisa assim, né? Eu trabalho numa fábrica de fusíveis de carro. Então, são máquinas que batem, né? E essas máquinas vão batendo e vão derrubando cobre, né? Dentro da caixa. E essas caixas que eu retiro, cada máquina tem duas caixas, né? Então, as caixas que eu retiro são muito pesadas, extremamente pesadas. Homem não quer fazer esse serviço, tá? E é complicado, né? Mas a gente sobrevive, a gente não morre não, viu, gente? O serviço aqui é assim mesmo, é pesado. Às vezes a mulher trabalha mais que o homem e ganha menos que ele. A maioria das vezes. Tem serviço que ganha mais? Tem. Mas às vezes é mais pesado, às vezes é muito... Tipo... Como que eu falo? Você não tem direito a nada, sabe? Tem serviço aqui que é muito insalubre. É insalubre. Eles não deixam você ir no banheiro. Às vezes o banheiro é lá longe e eles falam que tem cinco minutos de ir no banheiro. A pessoa até desiste, né? Então, assim, você trabalha uma hora... Você ganha por hora aqui, né? Você ganha por hora... O que mais que eu tenho que falar? E se você não trabalhar, você não ganha. Hoje é feriado aqui, né? Dia do esporte. Segunda-feira. E dia oito, hoje... Hoje é dia oito. Segunda-feira. Então, hoje eu não trabalho porque a firma fecha, né? O caixar, né? O caixar fecha e eu não trabalho. E se eu não trabalho, eu não ganho. Não é igual o Brasil remunerado, viu? Que o feriado aí o pessoal ganha, é remunerado. Não, aqui não tem isso. Se você não trabalhou, você não ganha. Né? Férias de um mês? Jamais. Esquece. Passa seis meses e você tem direito a tirar o seu yukyu. São dez dias. Né? Dizem que esses dez dias são remunerados, né? E é lei pra gente. Realmente é lei e tem que ser remunerado. Só que, assim, tem empreiteiras que é sem vergonha, né? Então tem que ficar de olho nisso também, viu, gente? Qualquer coisa, Haruaku, Ministério do Trabalho, aqui tem. Tem lei pra tudo, viu? Aqui tem também. É... E é isso. Acho que não tem muito, assim, que falar, né? Só vindo mesmo pra ver. Tem coisas que também a gente não pode estar falando, né? E... Só quem vem e vê, né? Que vai sentir na pele a emoção, né? É difícil, gente. É difícil. Não é fácil. O povo pensa que a gente vem pro exterior e tá vivendo no mar de rosas. Nossa, tá ganhando muito dinheiro. Tudo aqui é caro. Tudo. Tudo aqui é caro. Vou fazer um outro vídeo Sobre preços de desodorante e algumas coisas assim, né? Falar o que vocês têm que trazer, o que não têm. Evitar de trazer. Porque eu trouxe um monte de coisa e tem uma caixa ali atrás que tá lá. Eu nunca usei. Eu trouxe sapato até demais. Eu nunca usei. Não tem jeito. A gente só se lasca, viu? Não tem jeito. E é isso. Não tem muito o que falar, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E... Deixe seu like, se inscreva no meu canal. E... Vão acompanhando, né? Um beijo. Tudo de bom. Deus abençoe. Força, Brasil. Bye, bye. Tchau, 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 tchau.